O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, uma das quatro áreas de competição dos Jogos Olímpicos, está quase pronto para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, visitou as instalações, que hoje tem 88% das obras concluídas. Pisciani disse que não tem dúvidas de que o Brasil vai mostrar ao mundo uma grande capacidade de realização.